Olá, hoje vamos falar sobre duas formas de praticar o mindfulness ou atenção plena no seu dia a dia. Essa técnica irá ajudar a desacelerar os pensamentos. Eu sou a psicóloga Carla Barcelos da equipe Com Você Psicologia e quero saber de você. Me conta aqui nos comentários, você tem a mente muito acelerada, daquele tipo que fica tagarelando o tempo todo e não para um minuto? Que cria uma cadeia de pensamentos catastróficos e que te leva a um futuro muito tenebroso? Se você está sofrendo com isso que acabei de falar, fique comigo que vou lhe apresentar duas formas de praticar o mindfulness ou atenção plena que tem sido uma técnica muito eficaz para acalmar a mente. Mas antes de começar a explicar, eu quero fazer um combinado com você. Se durante esse vídeo surgir alguma dúvida, eu quero que você deixe embaixo nos comentários para que eu possa te responder. Se você é uma pessoa que se interessa por psicologia, se inscreva para ficar por dentro da programação do canal. Te convido a conhecer melhor todos os psicólogos da equipe e fazer parte dessa família que cresce a cada dia. Aqui no canal e em nossos atendimentos, sempre falamos e reforçamos com os nossos pacientes a importância de praticar o mindfulness, que também é conhecida como meditação da atenção plena. Para que vocês entendam a importância da prática, vou explicar o conceito de Mádifus dentro do contexto das terapias cognitivas comportamentais. O Mádifus é a experiência da atenção ao momento presente, aceitando as emoções e os pensamentos como eles são, sem tentá-los afastá-los, sem ruminar e sem julgamento. Ele ensina a focar no que está acontecendo no momento, seja internamente pelos pensamentos, emoções e sensações, ou externamente, por exemplo, quando estamos praticando uma atividade física. Ou seja, é um exercício de concentração e atenção ao momento presente, que tem como objetivo final a regulação emocional, que basicamente é a capacidade de compreender as próprias emoções. Assim, essa meditação não possui nenhuma relação com religiosidade ou crenças espirituais. É uma técnica, um exercício. Em vários transtornos, as pessoas ficam remoendo pensamentos, sejam eles direcionados ao passado ou ao futuro, tentando resolver situações que já passaram e outras que não estão acontecendo ou nem tem a probabilidade de acontecer, causando assim emoções muito desagradáveis como medo, ansiedade, tristeza, angústia e muitas vezes tendo reações desproporcionais. Ou seja, a pessoa nunca está vivendo o momento presente e não está atenta às coisas que estão acontecendo aqui e agora. Nessas situações, a pessoa fica extremamente incomodada com as emoções desagradáveis e com os pensamentos que estão em um fluxo intenso, emaranhados ali em sua cabeça. Não quer sentir tudo isso e quer ficar livre dessas emoções e desses pensamentos. Diante desses sentimentos, pensamentos e eventos, temos a tendência em achar que precisamos fazer algo para alterá-los, eliminá-los ou afastá-los, para se livrar desse incômodo o mais rápido. Porém, esses esforços são muitas vezes inúteis e não conseguimos mudar o que está se passando em nossa mente. O que ocorre é que quando tentamos suprimir os nossos sentimentos, pensamentos e os eventos mentais, eles tendem a aumentar e aparecer de forma mais repetida em nossa mente. Daí a importância da técnica da atenção plena, que representa uma observação focada e flexível, momento a momento, nos colocando apenas como um observador dos fluxos dos pensamentos, sentimentos e sensações corporais que se apresentam em nossa consciência, nos ajudando a experimentar os pensamentos como os pensamentos, as emoções como emoções e as sensações físicas como sensações físicas, sem crítica, sem julgamento, apenas as aceitando. Estudos têm mostrado que a prática do MADFUS, associada às terapias cognitivos comportamentais, têm apresentado diversos benefícios para a melhora da saúde mental e qualidade de vida das pessoas, como melhora dos sintomas de ansiedade, depressão, estresse, do sono e do toque, que é um transtorno que sempre falamos aqui no canal, em que a pessoa apresenta muitas obsessões e julgamento crítico em relação aos seus pensamentos. O que eu estou falando sobre o MADFUS está fazendo sentido para vocês? A forma com que eu falo está ficando clara? Deixe nos comentários o que tem achado. Então, como eu prometi, agora que já entendeu o que é o MADFUS, vou falar sobre a primeira forma de praticar o MADFUS no seu dia a dia, que é a forma mais formal ou tradicional. É a meditação propriamente dita, em que você reserva um tempo para praticá-la, sentado ou deitado, de forma que seja mais confortável e relaxado. E ali, voltar toda a sua atenção para a respiração, utilizando sua respiração habitual mesmo. Você irá levar toda a sua atenção para como essa respiração está acontecendo, ir nas sensações do seu corpo, vai observar o ritmo da respiração, se está mais lenta, acelerada, os movimentos da respiração pelo corpo, como ela está ocorrendo, qual a sensação ela está trazendo para você. Nesse momento, quando observar que a sua mente se distraiu com outras coisas, reconheça que a mente se distraiu, observe para onde ela foi e, gentilmente, sem julgamento, traga novamente a sua atenção para a respiração. A sugestão é que pratique dessa forma por 5 minutos para quem está iniciando. Já tentou fazer isso antes? Muitas pessoas pensam que meditar é não pensar em nada. No Mindfuss, meditar é viver o aqui e agora. Caso você nunca tenha tentado meditar, prestando atenção em sua respiração, ou já tenha tentado e não conseguiu, vou te apresentar uma outra forma de praticar a atenção formal. Em nosso canal, temos uma playlist de 8 semanas para a prática do Mindfuss. São 8 meditações diferentes que irão ajudar você a focar nas sensações do corpo de uma maneira guiada. Você inicia fazendo diariamente a meditação na primeira semana. Após completar o ciclo de 7 práticas da meditação na primeira semana, lembrando que precisa ser feita diariamente, você passa para a semana 2 e assim por diante. Lembre-se, você não está habituado à prática e pode ser que inicialmente tenha dificuldade de concentrar-se no que está sendo falado. E está tudo certo. Quando perceber que um pensamento interrompeu o seu foco, respeitosamente deixe-o ir e volte a prestar atenção no que está ouvindo. Com a prática diária, vai ficar cada vez mais fácil focar na meditação. O link da playlist está nas descrições para que eu possa acessar. Mas somente após assistir esse vídeo, porque agora eu vou falar sobre a segunda forma de praticar o Mindfuss, que é a forma que eu gosto muito e que me ajuda a sair do piloto automático e da correria do dia a dia. É trazer atenção plena para as situações do seu dia a dia, sem necessariamente tirar aqueles minutos exclusivos para a sua prática. Mas sim, aplicar enquanto você come, por exemplo, apreciando ali o sabor da comida, tentando imaginar como aquele alimento foi realizado, quais os temperos foram utilizados, a textura, cor dos alimentos, de forma receptiva e sem julgamento. Isso diminui aquele estado de piloto automático quando não sabemos nem o que comemos no dia anterior, pois estávamos ali com pensamentos de preocupação em várias outras coisas, menos na refeição. E sempre que perceber sua mente se dispersar com preocupações que sejam do futuro ou do passado, traga de volta para a sua atividade atual, que está executando naquele momento. Outros exemplos da prática pode ser na brincadeira com o animal, experimentando as sensações e a felicidade sua e do seu animal naquele momento, quando estiver ouvindo uma música que goste, tomando banho, dirigindo, na leitura bíblica ou na oração, escovando os dentes, entre outras. A atenção plena pode ser utilizada para praticamente qualquer atividade, sempre lembrando que a mente se desviar daquela situação com gentileza, traga novamente para o momento presente. Trata de trazer a sua atenção para as suas práticas do dia a dia, estando ali por completo na situação, sem fazer as coisas no automático, sem relutar contra os pensamentos, emoções e sensações indesejadas, tomando consciência delas, permitindo que elas estejam presentes, sabendo que vêm e vão por conta própria. Perceba que a prática do mindfulness ou meditação da atenção plena é diferente de outras práticas de meditação que instruem esvaziar a mente. Fica aqui uma dica muito importante para você. As duas formas de praticar o mindfulness estão relacionadas diretamente com a melhora da capacidade de regulação emocional, que é a capacidade da pessoa reconhecer as emoções e voltá-las ao seu estado normal de equilíbrio, com mais facilidade e também acalmar ali o fluxo de pensamentos. Mas para isso é preciso que haja consciência em sua prática, ou seja, praticar todos os dias. Inclua meditação no seu dia a dia e nos conte como tem sido a sua experiência. Gostou do que eu falei? Então curta e compartilhe esse vídeo. Como eu falei, aqui em nosso canal temos uma playlist de mindfulness, tanto para adultos quanto para crianças. Você pode usar essa playlist para te ajudar a realizar a técnica diariamente. Então, essas foram as duas formas de praticar o mindfulness. Gostaram? Agora eu te convido a continuar por aqui, aprendendo e desfrutando dos conhecimentos da psicologia. É só clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela para você e pronto. Nos encontramos lá.